e fala minha galera do YouTube galerinha bora lá para mais um vídeo aí né galera galerinha mas antes de tudo não se esquece se inscreve no canal deixa o like de vocês aí para estar ajudando a gente no canal né é hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uma atualização do que vem acontecendo de como estão nossos aquários aqui né pessoal então vem comigo né que eu vou estar mostrando para vocês aí então vamos começar ali ó do nossos beta né que eu vou mostrar para vocês eu apaguei a luz aqui pessoal é por causa que para tirar um pouco do reflexo né então aqui galera e aqui pessoal é um dos nossos grupo né ou grupo não desculpa só nossos beta é os rapazes tá bonito acabei de fazer uma tpa neles aqui pessoal então ele tá aí lindo demais aqui tá o nosso outro Betinha também né aí olha você vê que coisa mais linda deixa eu ver se ele dá uma virada aqui para você ver pessoal aí ó olha aí que coisa linda galera aqui tá o nosso aproveitar aqui ó e vem aqui para frente gente ó nosso outro nosso beta pessoal aí ó lindo 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 esse beta aí né ele é azul com branco tem uma parte meio marronzada na cabeça aí pessoal aqui era nossa beta fêmea né pessoal infelizmente ela partiu para outro mundo né deu hidropicia nela e eu tenho treta tratar dela pessoal mas não deu certo né mesmo pessoal alimentando eles uma vez ao dia eu alimenta meus beta uma vez ao dia e uma vez ou duas vezes na semana eu dou eles um besouro do amendoim né galera então mesmo assim ainda deu hidropicia ainda o beta tem muito é esse probleminha né pessoal mesmo ali você tomando cuidado isso acontece olha o tamanho desse aqui ó esse beta aqui tá aí lindo agora eu vou passar para cá ó e olha aí o quanto tá lindo nossos aquário de grupos né pessoal isso aqui ó é folha de amora que eu forneço para os nossos caramujos né olha aí nossos grupos galera e olha quanto tá lindo quanto o caramujinho também tá aí né eu adoro esses caramujos aqui tá pessoal gosto demais aqui só tem um ronchor nesse aquário mas eu tenho o ampulária e tem o o trombeta né mas pode ver que é muito caramujo e tem mais de 100 caramujinho dentro aí você vai ver aqui no outro aquário então tá aí nossos grupos são todos tão maravilhoso é que são grupos comum tá aqui ó pessoal tá vendo tão linda a quantidade aqui ó fica tudo aqui em cima aqui eu acabei de alimentar isso só três tá acho que eu tô que eu vou alimentar eles mais tá vendo olha a coisa linda aí aqui pessoal nosso outro aquário também aqui eu falei que vocês aqui ó que tem mais tem muito caramujo aqui ó olha eu vou focar que vocês aqui embaixo aí tudo aí embaixo aqui ó tudo caramujo olha na pedra lá ó ó ó adoro pessoal adoro tudo nem tá cheio adoro eles faz um trabalho maravilhoso hein então aqui tem nosso nosso beta nosso grupo aí ó laranjadão todo o que ele reproduzido aí não reproduz parece que ele é estéreo só esse pretão tá aí na frente que é o paizão de de todo mundo né mas tá aqui temos uns beta uns golpes pessoal os beta uns golpes até mais bonito do que nesse aqui que nesse aquário aqui o que tem uns golpes mais mais bonito né não tá aí ó nossos dois aquários de culpa de surpresa tá pessoal eu vou trazer muito surpresa aí para os golpes aí vai ter muita coisa legal nos golpes vamos tentar dar uma coloridinha aí mas aqui ó ó proibido pescar as fechinhas aí então é isso aí pessoal é um pouquinho do dos nossos aquários de grupo né só tenho esses dois aquários de grupo aqui pessoal é o nosso mais um aquário de beta né tá vendo ó que é o nosso aquário do nosso beta olha aí que coisa mais linda né mas aqui pessoal tem tem dois três cascudinho aqui ó não sei se não conseguir ver aqui embaixo aqui ó ele aqui ó aqui onde é que tá meu dedo aqui pessoal eles são bem medrosos então quando a gente toca ali eles fica quietinho e tem outros também deixa eu ver aqui ó tá vendo aqui galera aqui ó ele aqui ó tá bom então na verdade são três aqui pelo lado beta aquilo aqui ó você não troca ali parada ali ó e aí o nosso nosso beta também né tá linda aí galera nosso nosso beta é até desliguei as águas dele aqui vou ligar de novo o filtro desse tá tudo ligado lá eu tinha desligado o filtro eu tava alimentando esse aqui ó mas agora eu vou tá ligando novamente galera tá vendo ó aí ó agora filtro ligado então tá tudo certinho aqui pessoal que a quem se lembra era uma quadra de mato-grosso né tive que passar os mato-grosso para frente acabei trocando os mato-grosso em um tronco nesse tronco tá aqui ó troquei seis mato-grosso nesse tronco aí mas é porque pessoal é ah eu precisava passar para frente pessoal então ia montar o de beta tá o doutor colocar um beta aí né e aqui aproveitar que a nossa pularia tá aqui olha ela aí linda né chegou tem pouco tempo tá pessoal tem uns 15 dias que a nossa pularia tá aí ali aproveitar que ele tá aqui ó aí nosso cascudão olha que coisa mais linda aí nosso cascudo tá vendo esse aqui é um cascudo é abacaxi pessoal e aqui pessoal eu tenho de fauna é tinha duas 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 golpes mais uma acabou que eu compartilho botou o mundo agora eu tô com uma gup 4 plati e e dois paraíso né na verdade aqui vai ser o aquário só deles né eu vou tá fazendo um o laguinho lá fora eu vou colocar os plati lá para fora e aqui vai ser o aquário dos dois paraíso é um peixe lindo pessoal eu nunca tive eu vou ser sincero pessoal eu tô apaixonado com ele ele olha que peixe mais lindo pessoal esse paraíso aí e ele é que ninguém ainda tava só ele é ele é filhote a outra aqui ó e ele é filhote tá meu Deus do céu eu achei que eu tinha dado errado aqui e ele é filhote tá pessoal aqui nossos plati aí são dois filhotes mas o pai e a mãe tá lá atrás ó cadê o pai e a mãe deixa eu ver se eu acho para vocês estão aqui pessoal olha lá ó o pai e a mãe tá aí esses dois filhotes aqui tinha nascido mais um só cabeça dos paraíso comeu né eles comeram aí ao cascudão e olha que coisa mais linda tá top esse cascudo viu pessoal tá top 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 tá muito lindo pessoal agora eu vou mostrar para vocês um aquário que na verdade eu quase não não mostra aqui para vocês que na verdade ele ele fica no meu quarto mas é de barbu ouro vou levar para mostrar para vocês aí galera esse aqui é um aquário de barbu ouro aí tem de fauna seis barbu ouro um cascudo ele tá aqui ó daquilo para vir aqui ó ela já veio correu é tem um limpa vidro aí é que é o outro dos cintos aí fica só desaparecido aí três cobrinha coles e tem mais um cascudo que eu só com quase não vejo e some para dentro tá vendo a coisa mais linda é a coisa mais linda 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 ela ó os caramujos eu falei que se a trombeta tudo aí tem uns que até partiu a pareça tem a casca mas é lotado então tá aí ó esse aquarela tinha mais planta pessoal tirei deu uma infestação de alga peteca aí tá vendo então um pouquinho ele nas plantas mas é tá diminuindo bastante que eu tô diminuindo a iluminação diminuir a carga também com alimentação né então tá diminuindo bastante coisa então tá melhorando né então tá aí lindo vou mostrar o sexta meu o ney pessoal né pera aí e aqui galera não é aquário né mas aqui é meu terrário terrário do ney o ney pessoal aqui ó quem tá aqui ó querendo filmar não sai na filmagem também é meu filho tá aqui pessoal aqui galera é o ney né o ney vou mostrar para vocês então que é o que é um terrário dele vocês podem ver ele tá lindo né ele tá amarronzado ali pessoal mas ele é verdinho é porque ele faz o imitismo né de acordo com a com a plantação constrém ele ele muda era aí eu vou mostrar para você e aí galera eu ney aqui ó ele aqui ó é uma filô medusa pessoal ela tá aí ó deixa eu puxar no vermelho só que vocês verem ela tá vendo aí galerinha ela tá aí ela é verdinha verdinha que que legal ela tá na folha ali ó e ela não a folha caiu já mas ela tava na cor da folha que a folha caiu ela que ela foi lá no chão ó cadê que ela já foi aqui no chão aqui ó aí a folha caiu mas ele tava em cima dela aí e ficou da meio que parecido com ela né fazendo aí o mimetismo né pessoal tá vendo então esse é o terrário do ney muito show de bola o terrário da da nossa fila medusa bicho incrível pessoal de você ter em casa tá não dá trabalho nenhum agora vamos lá para fora hein galera então estamos aqui fora nós vamos ali naquele lago ali aqui pessoal para quem quiser saber eu tenho uma criação de piscitar sítio tá a luz tá apagada eles estão dormindo então tá todo mundo aí no viverim tem vídeo no canal deles aqui galera é o nosso laguinho olha aí coisa mais linda né e olha quem tá aqui esperando o alimento já vou mostrar para vocês aqui para alimentar nela e ele é sem vergonha tá pessoal se eu não alimentei aqui no cantinho aqui ficar mexendo a ração para ele e não pega tá meia muito sem vergonha que a nossa tigre d'água né muito linda ela já tem seis anos pessoal eu não ia tá fazendo a conta esses dias ela tá com seis anos né então aqui é agora é por volta de seis e meia da noite então é hora de estar alimentando ela também eu alimentei ela também uma vez ao dia também tá pessoal assim que eu chego de serviço por volta de cinco horas eu alimentei ela né então tínhamos aí mais uma tigre d'água também hoje praticamente estou fazendo um aí com um pouco com vocês aqui na minha criaçãozinho né e vai vir mais surpresa aí vai vir mais irmãozinho para nós se deus quiser né vai dar tudo certinho aí galera né olha como é que meia lindo nem é gigante pessoal nem é gigante aí tá aqui ó a taronha que é a raçãozinha dele é pessoal tá aqui ó botinho dela e ela pessoal só jogar ração e saída que ela não come não tá eu de ficar aqui perto muito molhosa galerinha e não é isso aí vamos lá para dentro para finalizar o vídeo beleza aí vocês estão vendo nem alimentar aí a coisa mais linda o nome dele é dona tela acho que são poucos animais a luz no que trem tem nome a galera para finalizar o vídeo né o vídeo vai ficar muito grande é vai vir surpresa aí tá eu falei no vídeo atrás aí vamos mudar esse pedaço aqui ainda entendeu nome de Jesus é tivemos um ganhamos um presente se eu posso dizer sim graças a deus é botar falando aí no próximo vídeo ele tá aqui do meu lado aqui pessoal né mas eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo não beleza então só dando uma passada aí né que o nosso aquário de platy com o nosso o paraíso aqui o nosso beta mais uma vez os nossos e passando de lateral né os nossos betas vai tá chegando outro beta para cá e não só um muito mais aí surpresa vai vir aí e tá aí galerinha não se esquece se inscreve no canal deixa aquele like de vocês aí né Espero que vocês gostaram do vídeo da autorização aí do nosso dos nossos peixes né como estão nossos aquário aí pessoal graças a deus estão todos bem problema tem mesmo a vez acontece uma coisinha ou outra uma perda o outro isso faz parte é a gente que lidar com vida aí né isso acontece mesmo é mas é graças a deus nada tão né tão tão grave assim né e é isso aí pessoal não se esquece se inscreve no canal deixa o like de vocês aí beleza e dessa força para a gente fiquem todos com deus e fui